Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o replante aqui dos cactos que eu já tinha prometido, né? Eu já tinha falado sobre o probleminha desse cacto aqui, que tá tombando e vários comentários aí de vocês falando que também tem o mesmo problema com esses cactos. Tô até com a mão suja de carvão aqui, que eu já preparei o substrato, né? Pra tá montando essa bacia. Eu vou colocar eles aqui mesmo, pessoal, pra ficar todos aglomerados aqui, pra ficar fácil de cuidar, né? Mas não é uma bacia, assim, coisa muito planejada e nada disso não. Mesmo pra reduzir, né, a quantidade de vasos pequenos, que eu não gosto de ficar com cição de vasinho pequeno. Prefiro colocar em vasos maiores pra ficar fácil de cuidar e carregar quando necessário, né? Então, eu vou retirar aqui, pessoal, e provavelmente não vou conseguir fazer com a mão só. O que der pra eu fazer aqui, eu vou fazendo, mas vai ficar um pouquinho complicado, né? Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim, se inscreva no canal, comentem aí se vocês gostam de ver vídeo de replante, se também vocês gostam de cacto, se já passaram por problemas, assim, parecidos com esse, ele tá enraizado, tá seguro aqui, ó. Mas tá caído, né? Tá tombado. Tá um pouquinho também com essas, com essas partezinhas dele aqui totalmente longe uma da outra, porque ele tava na sombra. Então, não é bem sombra, tava debaixo de sombrite, com 70%, então ele fica assim, né, pessoal? Fica mais abertinho, não fica aquela planta muito compacta. E eu vou fazer o replante dele, então. E vou mostrar pra vocês aqui como vai ficar essa bacia. Eu vou tentar aqui o primeiro, aí de acordo, eu conseguindo, eu faço gravando, pessoal. Se não, eu vou ter que parar, né, pausar aqui. Esse aqui tá até facinho, tava com pouca raiz. Olha, o substrato dele aqui, eu não vou colocar o substrato dele, não. Eu vou colocar o meu mesmo. Deixa eu ver a condição que ele tá aqui. É bom olhar, né, pessoal, que a gente não sabe. É, ele tá um cacto com poucas raízes, eu esperava dele ter raízes mais profundas aqui. E ele tá com pouca, olha. Mas tem raízes também, não tem problema, assim, aparentemente não. Tá caindo a bolinha dele ali já. Deixa eu ver se ele tá bem. A gente tem que olhar, né, pessoal, caso tenha nematóide, porque só descobre quando mexe na terra mesmo. É que a gente vai descobrir, mas parece que não. Ele tem uma raiz grossa, a principal dele aqui tá bem grossinha. Eu vou separar aqui, que caiu um pequenininho aqui, uma bolinha dele. Vou deixar separado aqui pra voltar pro lugar. Eu vou chegar o substrato aqui, porque ele não vai precisar de ser profundo. Então, vai ficar mais ou menos aqui por cima. E essa bolinha dele, eu vou botar ela aqui pro lugar também. Ele ficou aqui, ó. Eu vou colocá-la aqui de onde ela saiu. Eu achei ele muito bonitinho no dia, eu não sei o nome desse aqui, pessoal. Quem souber aí, por favor, coloca nos comentários aí pra mim. Que eu não sei identificar a ação desse aqui, não. Eu achei diferente, estranho. Eu não sei se ele sofreu uma deformidade aqui. Ele deformou um pouquinho, ou se o formato dele é esse. Eu não conheço esse cacto, não. Comprei por curiosidade. E como ele tem muitas mudinhas, eu optei por comprar ele também por causa disso, né, pessoal? Eu tenho muitas mudinhas, ele vai render. Se ele tiver com algum probleminha, essas mudinhas dele aqui vai salvar a pátria, né? Então, a gente faz o teste com ele aqui. Eu vou agora pro próximo aqui. Esse próximo... Eu vou retirar mesmo, pessoal. Eu vou deixar com terra, com substrato dele, não. Eu vou retirando eles. E vou replantar mesmo, porque ele tá caindo, né? Vou puxar ele aqui de forma que eu não jogue a terra em cima do outro. Porque com uma mão só é complicado. Ai, meu Deus. Tem a raiz aqui, garrada aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa ver. É. Soltou tudo, não. Vai ficar meio complicado agora, mas vou tentar. Soltou uma aqui. Com a raiz. Ele tá bem assim. Os daqui tá junto. Porém, acaba sujando, né, pessoal? Que a gente encosta ele no substrato aqui de novo e ele acaba sujando. Eu não queria que acontecesse isso, não. Eu vou fazer assim, pessoal. Vou tirar todos os vasos. Vou plantar. E vou voltar já com eles já plantados. Vou explicar pra vocês tudo direitinho. Mas fazer junto com vocês aqui não vai dar, não. Pessoal, tá sujando ele todo aqui, olha. Tá sujando. Tá complicado. Então, eu vou plantar e volto. E mostro o resultado pra vocês de como vai ficar. Olha bem como que tá agora. E depois, o resultado final, né? Voltando aqui, pessoal, olha como ficou. Eu tive que olhar todos eles, né? Olhar direitinho as raízes deles. E coloquei esses aqui que estavam tombando. Firmei bem, né? Separei alguns. Coloquei mais longe um pouco. Umas mudinhas aqui eu coloquei mais longe. Caiu uma bolinha desse daqui. Deixa eu voltar ela pra aqui. Coloca desse cantinho. E eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Vou ver ali se eu acho pedra o suficiente. Vou voltar e vou colocar neles. Pra ver se fica mais bonitinho, né, pessoal? Assim. E aqui eu caberia mais um. Mas aqui fica esperando o próximo, né? Quando eu comprar mais um, eu vou e coloco aqui no meio. Eu tô querendo comprar a orelhinha de Mickey do pelinho vermelho. Eu tenho essa do pelo amarelo. Tem a do pelinho branco também, que é muito bonita. E ele cresce bastante, né, pessoal? A gente sabe que esse daqui, se a gente colocar ele num vaso grande, ele fica com essas palminhas que ele tem. Cada uma vai tomar um tamanho. Eu já tive ele com... Bem grande mesmo. Ele cresce bastante. Ela fica... Essas aqui, ó. Ela cresce bastante. Tem que tomar muito cuidado com ele, que esses pelinhos grudam na gente. Mas eu sempre mexo com muito cuidado. Pego na parte de baixo, nessa... No pezinho dele aqui, onde ele tá mais velho, né? E eu não tenho problema nenhum, não. Não fico encostando com ele, nem nada, não. Eu pego em qualquer cacto e... Eu tenho aqui, pessoal, que tem espinho demais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei o nome dele também, não. Eu ganhei ele. Eu não comprei, não. Eu ganhei ele. Mas eu vou falar pra vocês. Que cacto que tem espinho. Ele dá medo. Esse dá medo. Ele espinha a gente demais. Esses aqui não são tranquilinhos. Aí, pessoal, já estão plantados. Eu vou colocar a pedra e vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado final. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o cacto que eu tenho aqui. Que eu ganhei. E como que ele é cheio de espinhos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o replante aqui dos cactos que eu já tinha prometido, né? Eu já tinha falado sobre o probleminha desse cacto aqui, que tá tombando. E vários comentários aí de vocês falando que também tem o mesmo problema com esses cactos. Tô até com a mão suja de carvão aqui. Que eu já preparei o substrato, né? Pra tá montando essa bacia. Eu vou colocar eles aqui mesmo, pessoal, pra ficar todos aglomerados aqui. Pra ficar fácil de cuidar, né? Mas não é uma bacia, assim, coisa muito planejada. E nada disso não. Mesmo pra reduzir, né? A quantidade de vasos pequenos. Que eu não gosto de ficar com cição de vasinho pequeno. Prefiro colocando em vasos maiores pra ficar fácil de cuidar e carregar. Quando necessário, né? Então, eu vou retirar aqui, pessoal. E provavelmente não vou conseguir fazer com uma mão só. O que der pra eu fazer aqui, eu vou fazendo. Mas vai ficar um pouquinho complicado, né? Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim. Se inscreva no canal. Comentem aí se vocês gostam de ver vídeo de replante. Se também vocês gostam de cacto. Se já passaram por problemas, assim, parecidos com esse. Ele tá enraizado, tá seguro aqui, ó. Mas tá caído, né? Tá tombado. Tá um pouquinho também com essas... Com essas partezinhas dele aqui totalmente longe uma da outra. Porque ele tava na sombra. Então, não é bem sombra. Tava debaixo de sombrite, uns 70%. Então, ele fica assim, né, pessoal? Fica mais abertinho. Não fica aquela planta muito compacta. E eu vou fazer o replante dele, então. E vou mostrar pra vocês aqui como vai ficar essa bacia. Eu vou tentar aqui o primeiro. Aí, de acordo com eu conseguindo, eu faço gravando, pessoal. Se não, eu vou ter que parar, né? Pausar aqui. Esse aqui tá até facinho. Tava com pouca raiz. Olha, o substrato dele aqui. Eu não vou colocar o substrato dele, não. Eu vou colocar o meu mesmo. Deixa eu ver a condição que ele tá aqui. É bom olhar, né, pessoal? Que a gente não sabe. É, ele tá um cacto com poucas raízes. Eu esperava dele ter raízes mais profundas aqui. E ele tá com pouca, olha. Mas tem raízes também. Não tem problema, sim. Aparentemente, não. Tá caindo a bolinha dele ali, já. Deixa eu ver se ele tá bem. A gente tem que olhar, né, pessoal, caso tenha nematóide. Porque só descobre quando mexe na terra mesmo. É que a gente vai descobrir. Mas parece que não. Ele tem uma raiz grossa. A principal dele aqui tá bem grossinha. Eu vou separar aqui, que caiu um pequenininho aqui, uma bolinha dele. Vou deixar separado aqui pra voltar pro lugar. Eu vou chegar o substrato aqui, porque ele não vai precisar de ser profundo. Então, vai ficar mais ou menos aqui por cima. E essa bolinha dele, eu vou botar ela aqui pro lugar também. Ele ficou aqui, ó. Eu vou colocá-la aqui de onde ela saiu. Eu achei ele muito bonitinho no dia. Eu não sei o nome desse aqui, pessoal. Quem souber aí, por favor, coloca nos comentários aí pra mim. Que eu não sei a identificação desse aqui, não. Eu achei ele diferente, estranho. Eu não sei se ele sofreu uma deformidade aqui. Ele deformou um pouquinho. Ou se o formato dele é esse. Eu não conheço esse cacto, não. Eu comprei por curiosidade. E como ele tem muitas mudinhas, eu optei por comprar ele também por causa disso, né, pessoal? Ele tem muitas mudinhas, ele vai render. Se ele tiver com algum probleminha, essas mudinhas dele aqui vai salvar a pátria, né? Então, a gente faz o teste com ele aqui. Eu vou agora pro próximo aqui. Esse próximo... Eu vou retirar mesmo, pessoal. Eu vou deixar com terra, com substrato dele, não. Eu vou retirando eles. E vou replantar mesmo, porque ele tá caindo, né? Vou puxar ele aqui de forma que eu não jogue a terra em cima do outro. Porque com uma mão só é complicado. Ai, meu Deus. Tem a raiz aqui, garrada aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa ver. É. Soltou tudo, não. Vai ficar meio complicado agora, mas eu vou tentar. Soltou um aqui. Com a raiz. Ele tá bem assim. O daqui tá junto. Porém, acaba sujando, né, pessoal? Que a gente encosta ele no substrato aqui de novo e ele acaba sujando. Eu não queria que acontecesse isso, não. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou tirar todos os vasos. Vou plantar. E vou voltar já com eles já plantados. Vou explicar pra vocês tudo direitinho. Mas fazer junto com vocês aqui não vai dar, não. Pessoal, tá sujando ele todo aqui, olha. Tá sujando. Tá complicado. Então, eu vou plantar e volto. E mostro o resultado pra vocês de como vai ficar. Olha bem como que tá agora. E depois, o resultado final, né? Voltando aqui, pessoal. Olha como ficou. Eu tive que olhar todos eles, né? Olhar direitinho as raízes deles. E coloquei esses aqui que estavam tombando. Firmei bem, né? Separei alguns. Coloquei mais longe um pouco. Umas mudinhas aqui eu coloquei mais longe. Caiu uma bolinha desse daqui. Deixa eu voltar ela pra aqui. Coloca desse cantinho. E eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Vou ver ali se eu acho pedra o suficiente. Vou voltar e vou colocar neles. Pra ver se fica mais bonitinho, né, pessoal? Assim. E aqui ele caberia mais um. Mas aqui fica esperando o próximo, né? Quando eu comprar mais um, eu vou e coloco aqui no meio. Eu tô querendo comprar a orelhinha de Mickey do pelinho vermelho. Eu tenho essa do pelo amarelo. Tem a do pelinho branco também, que é muito bonita. E ele cresce bastante, né, pessoal? A gente sabe que esse daqui, se a gente coloca ele num vaso grande, ele fica com essas palminhas que ele tem. Cada uma vai tomando um tamanho. Eu já tive ele com... É... Bem grande mesmo. Ele cresce bastante. Ela fica... Essas aqui, ó. Ela cresce bastante. Tem que tomar muito cuidado com ele, que esses pelinhos grudam na gente. Mas eu sempre mexo com muito cuidado. Pego na parte de baixo, nessa... No pezinho dele aqui, onde ele tá mais velho, né? E eu não tenho problema nenhum, não. Não fico encostando com ele, nem nada, não. Eu pego em qualquer cacto e... Eu tenho aqui, pessoal, que tem espinho demais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei o nome dele também, não. Eu ganhei ele. Eu não comprei, não. Eu ganhei ele. Mas eu vou falar pra vocês. Que cacto que tem espinho. Ele dá medo. Esse dá medo. Ele espinha a gente demais. Esses aqui não, são tranquilinhos. Aí, pessoal, já estão plantados. Eu vou colocar a pedra e vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado final. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o cacto que eu tenho aqui, que eu ganhei. E como que ele é cheio de espinhos. Esse aqui que eu tava falando pra vocês, pessoal, que é cheio de espinhos. Olha como ele é espinhoso. Olha aqui. É um em cima do outro. E esse aqui fura a mão da gente demais, pessoal. Não dá prazer mexer com ele, não, viu? Eu deixo ele ali num cantinho. Não mexo muito com ele, porque ele é muito cheio de espinhos. Eu plantei ele, assim, eu peguei com jornal, né? E plantei. E não mexo muito com ele, não. Porque ele é muito complicadinho. Nossa, ele é muito bonito, né? Eu não sei que tamanho que ele fica. Eu não sei muita coisa dele, não. Mas é cacto, né? Pra quem gosta, né, pessoal? Pra mim não importa ter espinhos, não. Tem pessoas que escolhem os mais lisinhos, né? Mas eu gosto de todos eles e só não tenho muito contato. Porque é impossível aqui contato com essa criaturinha aqui. Essa daqui é brava, pessoal. Nossa, Deus. Olha aí. É muito espinho. E bem forte, né? Bem resistente. Então, não mexo com ele, não. Ele tá junto com esse outro aqui também. Esse cacto, eu achei ele na rua. Eu tenho um verdinho dele. E acho que ele é do mesmo. Mas eu achei ele jogado. Eu fiquei com dó. A pessoa fez a poda. E jogou ele lá num monte de coisas, né? De podas de árvore, essas coisas. Aí, quando eu vi ele, eu falei, não. Vou levar. Vou salvar ele. Não vou jogar ele fora, não. Ele ainda vai me dar vários brotinhos aqui. Vai ser uma planta bonita, né? Vou dar ele uma segunda chance. E vou levar ele pra mim. Eu sempre, quando eu encontro uma plantinha na rua, eu salvo ela. E vocês aí, pessoal, eu queria saber se vocês também fazem isso, né? De salvar alguma plantinha que acha na rua e sai levando pra casa. Porque eu fico com muita dó. Eu sei que tá viva ainda, né? É uma vida. Eu fico pensando que ainda pode brotar, pode ficar bonitinho. Então, eu dei ele a segunda chance aqui. Finalizando aqui, então, pessoal. Ficou assim. Eu coloquei algumas pedras grandes. E coloquei um pouquinho de areia grossa. Um pouco de pedrisco. Mas eu não tinha muitas pedras. Então, eu coloquei só mesmo pra dar esse aspecto, assim, de deserto, né? E depois eu vou, aos poucos, eu vou acrescentando mais um pouquinho. Vou arrumar mais umas pedrinhas pra colocar aqui. E vou arrumando ele. Mas eu gostei, pessoal. Assim, no primeiro momento, né? É o que eu tinha aqui em mãos. Ficou assim. Eu coloquei um palitinho atrás da minha orelha de Mickey. Porque eu quero que ele cresça assim, né? Em pezinho, bonitinho. Porque ele tá tombado. Então, é só educar ele aqui. Que ele, com certeza, ele vai ficar bonitinho, né? Eu fiz isso, então. E então, ficou o resultado assim. Coloquei bastante substrato no pezinho desse. Pra ele ficar bem firme, né? Parar de ficar tombando. Desse aqui, ó. Pra parar de ficar tombando. Então, agora ele tá bem firme. E agora é só aguardar o resultado, né, pessoal? E agora, com o sol pleno. Porque ele já tava acostumado. Desde quando eu comprei ele, ele já tava aqui no sol da tarde. Vai continuar no mesmo ambiente. E vai ficar bem bonito. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.